E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar fazendo o unboxing, a instalação e o review da lâmpada de freio traseiro LED da Alcito. Ele serve para os modelos Toyota, no meu caso Corolla 2011, modelo 7440 ou 7443, que é o tamanho da lâmpada. Aqui vocês podem ver que existem três modelos, cor âmbar, vermelho e branca. Então âmbar é para luz de pisca, vermelho é para o freio e branco é para luz de ré. Então se você está procurando uma melhoria para a iluminação do seu carro, pode ser certeza que esse é o produto adequado para isso. Então vocês podem ver o detalhe aqui do produto, a parte de LED. Então eu comprei ele pela Amazon, paguei em torno de 16 dólares, considerando mais impostos vai dar em torno de 17 dólares. Na época que eu comprei, se eu considerar a cotação do dólar em 5 reais, posso ter pago em reais mais ou menos uns 85, 85 reais. Então vocês podem ver assim os detalhes. Então aqui é o farol traseiro que eu vou fazer e essa é a ferramenta que eu vou usar para retirar aqui os plásticos. Então posso falar que o preço pago dele foi bem pago, porque uma luz comum incandescente da marca Silvani ou Philips está em torno de 6 a 10 dólares. Então você paga assim um pouco a mais para você ter LED. E fora que você também tem que considerar o seguinte, que esse LED tem durabilidade de quase, se eu não me engano, de uns 30 mil horas em média. Enquanto que uma incandescente ele dura em torno de mil horas. E vocês podem ver que essa lâmpada aqui, incandescente, ele já está ficando assim preto. Então já estava quase a ponto de queimar. Então esse é um dos benefícios, vocês podem ver a diferença de tamanho. Mesmo ele sendo um pouco mais comprido, ele encaixou perfeitamente no meu Corolla 2011. Então vou fazer aqui os encaixes. Então ele é o tamanho assim um pouco maior. Mas assim, o design assim é bem bacana. E aqui para você fazer a instalação é bem simples. É só você encaixar e rosquear. Então é muito fácil gente. Acho que eu não demorei nem 15, 20 minutos para você fazer a instalação. Mas para mim assim demorou um pouco mais porque eu tinha que gravar o vídeo. E já já eu vou fazer a comparação, né? Depois do... Vocês podem ver como é que fica. O LED. E já já eu vou fazer o comparativo. Do LED. E a luz incandescente. Então vocês podem ver. Então está de dia, né? Mas não dá para perceber direito. Mas posso falar que a de LED é uns 15 a 20% mais forte. Então o LED fica do lado direito. E a incandescente do lado esquerdo, tá? E vocês também podem perceber o tempo de reação. Por exemplo, o LED assim é instantâneo. Enquanto que a incandescente você vê assim que tem uma pequena demora. Até você tem uma progressão da luz assim acendendo. Do fraco até o mais forte. Enquanto o LED assim é instantâneo. É rápido, entendeu? Então essa é alguma das vantagens de você ter o LED. Então posso dizer que tem uma durabilidade maior. É instantâneo. E também consome menos energia, né? Menos eletricidade. Eu estava com medo de ter comprado esse LED. Porque eu vi em que alguns modelos de carros. Quando você aciona o freio. Ele ficava piscando. Então para esses casos você tinha que instalar um resistor. Mas graças a Deus não foi o meu caso. E aqui vocês podem ver assim o incandescente. Eu coloquei com a luz de posição ligada. Ou a luz de freio traseiro. Lanterna traseira. O lado esquerdo. E aqui o lado direito em LED. Vocês podem ver que assim. A luz é um pouco mais intensa. E é instantâneo. Ele não demora. Não tem aquele delay. De quase assim. Meio segundo assim. A luz assim é rápida. É instantânea. Entendeu? Eu podia ter feito o vídeo à noite. Mas só que. Meu. A minha câmera ele não pega direito. Então eu desisti de fazer esse comparativo à noite. Então eu só fiz o vídeo à noite somente com o LED. Então depois vocês podem ver. A intensidade da luz. E aqui. Removendo aqui os três parafusos. Eu vou tirar aqui o. O carpete. É bem fácil. Bem simples. É você rosqueia ele. Estava quente. Porque eu tinha acabado de fazer o teste. Aqui a lâmpada. Esse aqui até que não estava tão gasto. Agora o de LED. E vamos fazer aqui a instalação final. Eu vou colocar o link do produto na descrição. E conforme o unboxing que eu fiz. Vocês viram que tinha um monte de LEDs. Então cada farol ele vem com 54 LEDs. Para iluminar. O farol. E ele gasta em torno de 5.5 watts. Então essa é uma das diferenças. E mais um detalhe é que. A cor da temperatura é 625 Kelvin. E é que eu vou colocar novamente aqui. Finalizar aqui a instalação do produto. E vou fazer assim um comparativo. Da incandescente. Esse é apenas o freio. Depois. Farol LED. Vocês podem ver assim. É instantâneo. É rápido. Incandescente agora com a luz de posição ligada. Ou a lanterna traseira. Junto com. O acionamento dos freios. Você vê assim uma progressão da luz. Entendeu? Então tem um leve pequeno delay. Pequeno atraso. Já já vou mostrar. O LED. Esse é o LED. Com a luz de posição ligada. Ou a lanterna traseira ligada. E agora com o acionamento. Dos freios. Então a resposta assim é instantânea. É rápida. E eu não tive problema com. O freio piscando. Eu vi assim muitos outros carros que. Ele ficava piscando. Quando você acionava o freio. Agora de perto. A luz. Incandescente. Apenas com o freio acionado. Apenas com o freio acionado. Agora o LED. É rápido. E é instantâneo. Agora o comparativo lado a lado. Esse é o modo com a luz de posição ligada. Ok? Agora a luz. Incandescente. Com a luz de posição ligada. E agora a LED. Com a luz de posição. Ou a lanterna traseira ligada. Talvez assim. Vocês não sintam assim tanta diferença. Porque estava de dia. Ok? Talvez eu deveria ter feito. A gravação. A noite. Comparando os dois. Fora que eu tinha gravado assim. Em dois dias distintos. Com tempos e iluminação. Diferente. Então talvez vocês não consigam notar. Mas eu posso falar que a luz de LED. Ele é tipo uns 15 a 20% mais forte do que a incandescente. Essa é a minha percepção. E aqui o lado a lado. Parece que não tem muita diferença. Mas tem. A luz de LED é um pouco mais forte. E aqui agora somente o LED. Então eu evitei de gravar à noite. Porque minha câmera. Ele. Ele não capta muito bem. Entendeu? Então a iluminação assim não fica tão boa. A gravação em si. O vídeo não fica tão bom. Tá? Então agora eu vou ligar a lanterna. E a luz de LED. E por fim eu vou fazer uma gravação. De perto. À noite. Com a luz de LED. Então eu vou mostrar um dos lados. Talvez acho que o lado esquerdo. E vocês vão ver. A iluminação. Do LED. Modo lanterna. E o freio acionado. Então é isso. Conclusão é que eu realmente recomendo o produto. Ele é um pouco mais caro do que a incandescente. Mas a diferença assim. É em torno de 5 a 6 dólares. Que assim. Na minha visão. Vale a pena um investimento. Fora que a durabilidade vai ser bem maior. E você não vai ter que ficar trocando a incandescente toda hora. A LED vai durar bem mais. Então instalou. E você não precisa se preocupar. Então é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe aquele like. Desse like. Comente. Compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu!